Música 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 Zurkinianos, Zurkinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurkin GPPlay E no vídeo de hoje galera Se inscreve com mais um vídeo de Monster VS aqui no canal Galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo rota Tá galera, as rotas elite Tá, vocês sabem quando eu gravo rota Eu gravo rota elite, tá bom? Então galera, por que cara? Por que que eu estou gravando isso? Cara, tem um tempinho já que eu não faço Rota, tá? Eu não sou de muito De fazer rota Só vou fazer porque eu vou precisar pra poder upar É... os meus Pets aqui Na Pokédex, né? Tá vendo? Eu vou precisar É... de upar eles Então vamos lá, cara Eu vou fazer elite, tá? Eu acho que tem uma aqui que eu ainda não completei tudo Não, elite Volto aqui Aqui, esse aqui eu não completei tudo Vamos lá, vamos Vou começar com o Garchomp ali mesmo Deixa o Garchomp tranquilinho ali mesmo Ou eu acho que o melhor seria começar com o Charizard também Pode ser Ah... 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 vamos lá E o cachorro latindo lá fora Mentinho, deixa eu dar um pausa e já volto aqui Pronto, voltei Agora vamos lá, Sword Dance Opa, tá... tá lendo demais Vamos bufar, né? Que a melhor coisa que tem é bufar Opa, peraí Vamos bufar de novo Não sei se vai dar certo eu bufar agora de novo Nossa, ele fez um Mega Season Beleza Eu fiz um mais 4 Nossa, ele também usou Sua Evidência Ele tá de brincadeira comigo, tá não? Vamos usar budozer aqui, né? Pra gente dar uma diminuída na velocidade dele Nossa, mano, ele tirou mais da metade do meu sangue Caraca, me quebrou Vamos lá Dragon Claw Nossa, ele usou Fake Out Nossa, mano Vamos lá de novo Dragon Claw Caraca, velho Aí fica... aí fica difícil Eu não sei se eu trocar agora Eu faço 4 estrelas Não sei Vamos colocar o Charizard Caraca, velho Esses bichos no Mega aqui Nessa Forma Elite Eles tão muito OP, velho Eu acho que não vai dar pra fazer 4 estrelas Mas vamos ver Qualquer coisinha Olha aí, olha só Nossa, mano Eles tão muito OP, velho Ah, já Comer as 4 estrelas Já vou ir pro saco, já Já É a hora Tá muito OP, esses bichinhos dele aqui, velho Ou meu que tá pouco OP, na verdade, né? Vou tentar começar com o O Game aqui, então Tá muito difícil fazer 3 estrelas aqui, mano Olha, esse vai o Plum, mano Segurando o Shadow Ball Que sinistro Tá muito sinistro esse bichinho, velho Vamos usar o Shadow Ball aqui nele também Provavelmente ele provavelmente vai usar o Crush Não, eu uso o Super Sonic Agora ele usou o Crush Nossa, velho Nossa, tá muito difícil, velho Perdi 2, 2, 2, meu Caraca Os bichinhos estão nervosos demais, velho Vamos lá, vou tentar de novo, velho Tentar de novo Ah, eu dei mole Nossa, eu devia ter trocado Ele vai usar um Scissor, não é isso? É, ele vai trocar pro Scissor, tá? Vamos dar um Dragon Claw Que ele vai trocar pro Scissor Nossa, tirou nada É, porque Tá, vamos colocar agora o Charizor Vamos tentar usar uma estratégia de ficar trocando, né? Vai ser, eu acho, a melhor coisa pra fazer Cara, não é possível que esses vídeos estão tão culpados assim, mano Não tem condição Tá, pronto Sai fora Meu Deus do céu Vou fazer a troca de novo, mano Que ele vai usar o Passer Então eu vou colocar aqui o Scraft É, não foi bem O que deveria ter acontecido, né? Mas, tá tranquilo Vamos usar o Gachomp Stone Age É, eu acho que deu bom Deu bom, deu bom Deu bom Dragon Claw aqui Só pra eu terminar Ok Eu não imaginei que ele ia me matar Tá, beleza Vamos lá Sword Dance aqui Vai, Sword Dance Sword Dance Nossa, cara Ele vai matar o meu Tá, vamos colocar o Scraft aqui Ele ia matar, cara Ele ia matar Ainda bem que eu troquei Aí, beleza Beleza Eu não sei se vai fazer 4 estrelas Do mesmo jeito, mano Tá complicado pra fazer 4 estrelas aqui Ele vai trocar Que merda Vamos colocar o Gengar Eu acho que ele precisava ter Feito 15 aqui antes, velho É, eu acho que agora Não dá 4 estrelas Eu acho que vai dar 2 estrelas agora Igual já tava ali Coloquei o Gengar Porque depois tem o O O Alakazan dele Eu acho Eu acho Que eu consigo Derrotar o Alakazan dele Com um Hit Tá, eu acho Eu não sei como é que esses bichos Tão upados Então vamos ver, né Foi E deu 2 estrelas Nossa, mano Tá muito difícil fazer 3 estrelas, cara Tá, eu vou inverter as coisas aqui agora, tá Eu vou usar É O Scraft Na frente aqui Ele vai jogar primeiro O O O O Pérsia, né Deixa eu ver se tá gravando aqui, mano Pera aí Tá Achei que não tava, não E vamos lá Vamos lá Nossa Que 3 estrelas Difícil, mano Aí, beleza Vamos usar Dry Punch, né De boa Ele vai trocar Certeza Agora Agora vamos É Usar o Charizard E Vamos Nessa Usou o Swords de Dance Mas eu acho que vai dar bom pra mim, cara Vai dar bom Flametal E Toma Um Flametal Já era Ok Por enquanto tá indo certinho Tá Ele vai trocar Como a gente viu Pro Aerodact Mas vamos acertar um Flametal Nele Ok Agora vamos lá Gachomp Ele errou o Supersonico Isso foi bom Ah, beleza Levamos ele Foi Eu tô sentindo que vai dar bom agora Tá Vamos lá Um Swords de Dance Tá Ele trocou, cara Mas Tá Vamos deixar aqui Continuar aqui Pera aí Deixa eu dar um pause aqui Pera aí Não Pode deixar aqui Deixa eu dar um pause aqui Pronto Vamos lá Vamos tentar com o Dragon Claw aqui mesmo Ele usou o Toxic Ah, sem vergonha, velho Sem vergonha Vamos colocar o Gengar Tá Ele usou o Gigadron aqui Deu Disable nele Então foi Shadow Ball Nossa, velho Ele buffou Mas eu acho que dá pra levar Foi Foi, beleza Não sei Eu acho Cara Eu não sei Eu acho que vamos colocar o Scraft Pra garantir, né Ah, beleza Beleza Try and Punch Ok Com esse outro hit Eu acho que vai E agora Tô confiante Nas três estrelas Hein É, na verdade Eu não sei exatamente Se vai dar os três estrelas Mas vamos embora Vamos lá Ele usou o Mega Alakazam Calma Nossa, mano Ok Vamos tentar Beleza, ele errou Ah, valeu 16 Conseguimos aí Foi três Foi três Não, velho Foi duas De novo Tomar banho É complicado demais Fazer três estrelas Ai, ai Vamos jogar um Elite aqui Mais pra frente Vamos ver qual o level dos bichinhos aqui Porque não aparece, né Vamos voltar aqui pra torre Pra ver se a gente tem alguma coisa pra fazer aqui Então, galera Eu acho que eu vou ficando por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou do vídeo aí Deixa o joinha Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui